Estamos de volta aqui no estúdio, hoje falando de cerveja artesanal. E o Augusto estava falando aqui pra gente da escola alemã, né Augusto? De cerveja artesanal, que é o que a Walfenger segue aí. E hoje a gente nota também um crescimento muito alto aí em cerveja artesanal. Essa questão do pessoal estar mais gourmetizado e tudo mais. Até um dado mesmo aponta que o ano passado teve um crescimento de 23% no segmento aí de cerveja artesanal. E você está nesse dado aí de crescimento, né? Verdade. A cerveja artesanal, ela representa muito pouco ainda do mercado nacional. Nós não chegamos nem a 2%. Tem um mercado muito grande ainda pra se explorar, né? Tem. Acho que dá pra crescer mais, né? Qualquer crescimento significa bastante aí no número, 20%, 30%. Mas o crescimento é pequeno ainda. Eu acho que tem mais espaço pra gente evoluir dentro da cerveja artesanal. E Ribeirão Preto, como um polo cervejeiro, como é que você vê esse cenário? Olha, então, Ribeirão Preto, por essa tradição, né? Que as grandes cervejarias não estão mais em Ribeirão Preto aí, mas deixou pavimentado aí pras micro cervejarias se instalarem. E quem começou com isso foi a Colorado, que hoje já faz parte de um grande grupo, né? E nós temos mais de 10 cervejarias em Ribeirão Preto. E temos um polo cervejeiro, que é um polo que reúne quinzenalmente na associação comercial. Hoje são quantas cervejas? Que está no polo são oito. Oito. Agora, aqui está dentro de Ribeirão Preto, de conhecimento que eu tenho, deve ter umas 12 cervejarias hoje, estabelecidas. Mas tem muitas cervejarias ainda, que são chamadas de ciganas, que fazem cervejas em unidades instaladas, por exemplo, na nossa indústria, tem o CNPJ, mas não tem a unidade industrial, a planta industrial. Falando aí nessa parte de crescimento, de expansão, a gente nota também, um pouco do mercado, que as grandes fábricas, cervejarias, que nunca olharam para esse lado da cerveja artesanal, começaram já a querer pegar essa faixa do mercado. Mesmo que não chegou aí a 2% de crescimento ainda de faixa do mercado, mas estão de olho. O caso é a Ambev, que comprou a Colorado aí e que está investindo. Quer dizer, isso está mexendo um pouco com o setor, no sentido de que deve estar se caindo um pouco o consumo da cerveja comum e está crescendo, mesmo que seja pouco ainda, mas o consumo da cerveja artesanal. É verdade, é pouco representativo, mas existe uma tendência. E quando se fala de tendência, pode existir essa preocupação. Hoje nós somos a primeira cervejaria artesanal que patrocina um time de futebol. E no Paraná também as cervejas artesanais já fazem parte da venda nos estádios. Então existe esse envolvimento. E como essa tendência parte do gosto do consumidor, essa tendência, é difícil você mudar. Então o caminho é esse mesmo. Eles estão percebendo e estão adquirindo e fazendo cerveja. Hoje, Puro Malte já não é uma novidade. As grandes cervejarias já fazem Puro Malte. E sempre foi dentro da nossa escola Puro Malte que nós já iniciamos assim. Tem uma pergunta agora para você do empresário Anderson Silva, que é proprietário do restaurante Natsumi. Vamos ver o que ele vai perguntar para você. Olá Augusto, tudo bem? Minha pergunta é o seguinte. Gostaria de saber quais foram os fatores principais para esse crescimento da sua empresa, neste momento de crise do país. E que dicas você poderia deixar para quem empreende e deseja empreender? Então Anderson, eu acho que precisa de coragem. Para empreender, de certa forma, precisa de coragem, dedicação, paixão pelo que faz. E a dica é o seguinte. Eu acho que também a crise nos traz oportunidade. Porque quando está tudo bacana, o vento a favor, todo mundo vai bem. Mas quando tem problemas assim, você consegue, através da criatividade, através de algumas engenharias que você coloca na gestão, ser mais eficiente. E aí quando vier o céu de brigadeiro de novo, eu acho que você sai na frente. Então fica a dica aí. Eu acho que na crise também é uma oportunidade para fazer investimento e para empreender. Eu vou chamar o intervalo e depois a gente vai voltar para o estúdio com mais uma pergunta. Só que antes do intervalo, eu quero chamar o quadro, que é o Momento Saúde. A Santa Casa da Bahia inaugurou hoje três quartos, que traz um novo conceito de hospitalidade. É um conceito premium. E para falar um pouquinho mais sobre essa inauguração tão importante para a Santa Casa da Bahia, eu converso agora com o provedor Roberto Samenezes. Roberto, fala para a gente quais são os diferenciais desse quarto e qual é o conceito que a Santa Casa está trazendo para o cliente com essas novas instalações, essas novas unidades. Pois é, é um novo conceito em termos de hospitalidade, mais conforto para o paciente. São apartamentos de dimensões vantajadas, são 42 metros de área a cada apartamento, com instalações modernas, equipamentos modernos, mobiliário moderno. Enfim, trazendo uma novidade para o nosso mercado de saúde aqui na Bahia, oferecendo um diferencial ao paciente que está disposto a poder arcar com a despesa a mais para a sua comodidade, além de outros mimos, como roupão especial para quem está nesses apartamentos, e alguns cuidados, uma copa exclusiva para esses três apartamentos. São conceitos novos e que diferenciam a hotelaria do Santo Isabel hoje nos demais hospitais da cidade. Outra novidade do Hospital Santo Isabel é que vocês agora estão com o robô DaVinci. É o primeiro hospital do estado da Bahia com essa tecnologia, certo, Roberto? Exatamente. Como já tinha falado lá, o robô atualmente está sendo utilizado para cirurgias urológicas, de torácicas, ginecológicas, pretendemos ampliar esse leque de especialidades para cirurgias através do robô. Esses apartamentos vêm complementar também esse conceito novo de modernidade, já que estamos utilizando o robô, precisávamos também ter uma hotelaria à altura da inovação tecnológica que estamos proporcionando. Especializado em emagrecimento e estética, o Emagrecendo tem como objetivo proporcionar saúde, autoestima e o combate à obesidade. O método 4 Fases, elaborado pelo Dr. Edson Ramuth, é um tratamento eficaz e seguro, que em 33 anos já impactou mais de 1 milhão e meio de pessoas. O tratamento é uma reprogramação metabólica feita em 4 fases. A fase 1 é a Detox, que consiste na quebra do ciclo da fome. Aqui, o corpo entra no processo acelerado de queima de gordura. Em seguida, acontece o emagrecimento rápido, depois vem a reeducação alimentar e, por fim, a manutenção do peso sem efeito sanfona. Toda semana, são feitas aplicações de enzimas lipolíticas para ajudar na perda de peso e acelerar o metabolismo, além de tirar a ansiedade. A acupuntura auricular, o infrared para redução de medidas, líquidos e toxinas do corpo e o check-up urinário fazem parte do tratamento. Todo o tratamento é acompanhado e monitorado por profissionais habilitados e com protocolos estéticos seguros e de resultados. A Vagalume Rastreamento é uma empresa conceituada, que oferece a você a melhor e mais segura plataforma de rastreamento veicular. Considerada a melhor plataforma de rastreamento do Brasil para carros, motos e veículos de grande porte. Equipe de busca 24 horas sempre que precisar. Profissionais altamente capacitados e treinados. O melhor suporte e os melhores rastreadores. Vagalume Rastreamento. A segurança do seu veículo com quem realmente entende. Eu sou o Alexandre Lima, hair stylist. Eu estou aqui para dar uma dica para a mulherada que quer ficar mais bonita, mais empoderada nesse inverno. E é um período que requer mais cuidados com os cabelos. É importante lavar o cabelo na água morna. Não pode ser água muito quente. Usar pouco condicionador. Evitar condicionador na raiz. É hidratar sempre os cabelos, pois esse período do ano requer uma atenção especial com relação a isso. Então use sempre um bom hidratante para cuidar das madeixas. Busca por climatização de sua empresa? Pelo melhor ar-condicionado para a sua casa? A FASAR é credenciada pelas melhores marcas do mercado. Instalações e venda de ar-condicionado. FASAR. Fazendo seu clima melhor.